Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Eber Pequeno, músico, educador, empreendedor e ativista político. O programa Empresários em Destaque dessa semana traz como entrevistado Eber Pequeno. Eber, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Muito obrigado, agradeço muito o convite. É uma grande alegria, uma grande honra, porque além de velhos amigos, eu vou ter a oportunidade de conversar com você novamente e desfrutar desse discurso que seguramente será muito nutritivo, não somente a mim, mas a todas aquelas pessoas que terão acesso a esse conteúdo. Eu agradeço a oportunidade. Eber, eu quero começar a nossa conversa baseada num ponto que, via de regra, norteou e norteia a sua vida. A música, ela toca a sua alma e toca também os seus negócios. Gostaria de saber como essa paixão avassaladora aconteceu na sua vida e como você nutre essa paixão durante toda a sua vida? É muito engraçado, porque a gente não escolhe a música, né? A música nos escolhe? A música nos escolhe. É isso que acontece. E, obviamente, tem algumas facilidades, né? Porque eu venho de uma família de músicos, pai músico, avô músico, tanto materno quanto paterno, não como profissão, mas como talento e inspiração. Então, eu logo cedo comecei a tocar. Comecei a tocar bateria, eu tinha alguns compositores na família, alguns compositores que foram até compositores de sucesso, principalmente no meio da música sertaneja, que foi meio a música sertaneja, e convivi diretamente com isso. E aí, eu lembro, com meus 13 anos de idade, eu falei pra minha mãe, eu acho que eu quero ser músico profissional. Ela falou, bom, primeiro você tem que saber se você acha ou se você quer de fato. Porque se você quiser de fato, então você vai estudar pra ser músico, tanto quanto se estuda pra ser profissional de qualquer área. E aí foi quando eu, de fato, resolvi me aprofundar e começar a estudar música. Tive alguns professores locais, sou de americana, depois expandi pra alguns professores de Campinas, depois fiz conservatório em Tatuí, de onde eu sou formado, fui estudar em Havana, Cuba, e foi daí pro mundo. E até pouco tempo atrás, o meu negócio com a música era ser um músico side-man. O que é um músico side-man? É um músico que acompanha artistas. E por um tempo tive a oportunidade de acompanhar vários artistas, gravar com vários artistas, viajar o mundo acompanhando artistas, levando a minha música. E aí, de alguns anos pra cá, eu entrei no ramo do empreendedorismo musical. Como se deu esse ramo do empreendedorismo musical? Na verdade, foi um start. Eu fui acompanhar um artista, o Derico, saxofonista, aqui em Americana, e eu precisava de uma pele porosa. É um argumento muito técnico, mas é só pra tentar explicar direito isso. Eu precisava dessa pele e eu não achei em lugar nenhum da Americana essa pele, pra bateria. Eu falei, pô, na nossa cidade a gente não tem como atender as necessidades do músico profissional. Foi daí que eu tive a ideia, falei, então eu vou montar uma loja de instrumentos voltada pro músico profissional. E aí eu já tinha um complexo, um prédio, onde eu estava alocado, que eu experimentava gravações, era um estúdio, experimentava algumas coisas. Aí essa ideia foi pra frente e ela se expandiu quando eu pensei no seguinte. Então, no mesmo complexo, eu vou atender esses músicos de todas as maneiras. Quais são as necessidades dos músicos? Então, a necessidade é você ter acessórios pro seu instrumento. A segunda necessidade é você ter espaço pra você dar suas aulas, pra você reproduzir o que você aprendeu. A terceira ideia é os músicos, eles precisam de material pra apresentar. Tanto de material de áudio, quanto material de vídeo pra mostrar o seu trabalho. Então, eu vou montar um estúdio onde eu possa fazer a captação do áudio e de vídeo pros músicos poderem vender o seu trabalho. E, por último, a ideia da produtora, que vem no sentido do geral mesmo. A gente produz tanto evento social, quanto evento corporativo, em todos os segmentos. No meio do setor público e no setor privado. Então, a gente ampliou esse negócio com quatro frentes. Ou seja, loja, escola de música, produtora e estúdio de gravação. E empreender música no Brasil é um desafio maior, Heber? Olha, eu acho que o desafio, Junque, é necessário. Então, quanto maior, melhor. E é na crise que a gente consegue produzir de maneira melhor e ser criativos pra procurar soluções. Então, esse desafio maior, eu vejo como positivo. Eu não vejo como prejorativo ou negativo. Eu gosto do desafio. Heber, você faz parte do movimento cultural Darcy Ribeiro. Exato. Há alguns anos já, né? Na verdade, o movimento cultural Darcy Ribeiro, no estado de São Paulo, ele vem se reestruturando. Então, o estado de São Paulo, ele é algo novo. Ok. Mas o que eu gostaria de saber de você sobre isso é, existe um pensamento do Darcy Ribeiro que diz assim que a crise na educação no Brasil, ela não é uma crise, é um projeto. Queria saber, você concorda com isso e por quê? Olha, antecipando só um pouco a pergunta sobre o movimento cultural do Darcy Ribeiro, o movimento é um movimento ligado principalmente à área de cultura e educação e é um braço do PDT, que vem lá do Brizola com essa forte tendência de educação e cultura. Agora, o quanto o Darcy falar sobre isso, eu acredito nisso em partes. Mas eu vejo que a educação, principalmente nos dias de hoje, no nosso país, ela vem sendo sucateada e talvez propositalmente. Então, isso vem de encontro um pouco com essa afirmação do Darcy. Agora, nessa linha, você é do PDT e o Ciro Gomes também é do PDT. Recentemente, ele fez uma avaliação dos 100 dias de governo do novo, do presidente Bolsonaro e ele fez duras críticas, severas críticas e, neste contexto todo, são críticas que posicionam o Brasil de uma forma subserviente aos Estados Unidos. Eu queria saber qual é a sua avaliação em relação a esse posicionamento do Ciro Gomes em relação à avaliação que ele fez dos 100 dias de governo. Eu concordo plenamente com todas as posições do Ciro. O PDT, ele vem fazendo uma política de oposição diferente, o que a gente chama de oposição propositiva, ou seja, não é uma oposição burra, é onde a gente propõe, tanto que diz respeito à reforma trabalhista, que é o assunto que está em alta, o PDT propôs uma reforma trabalhista alternativa. E, de fato, o que a gente vê do governo Bolsonaro, sim, é uma subversiência e também é um fanatismo pela política norte-americana. Isso é um fato. E, no seu entendimento, a esperança de mudança do contexto socioeconômico no Brasil frente a essas tomadas de decisões que, hoje, a gente está presenciando no país? Olha, a forma como o governo federal vem conduzindo as suas ações nos deixa um pouco desesperançosos. Mas, como brasileiro, a gente tem que ter esperança. E eu peço para que todo o povo continue tendo esperança. Heber, se você, hoje, fosse o ministro da educação desse país, quais seriam as ações que você tomaria para fazer com que a educação fosse realmente prioridade, a educação fosse realmente algo de valor nesse país? É muito pertinente a sua pergunta. Na verdade, em primeiro lugar, eu entraria em comum acordo com o nosso respectivo presidente de que, se a educação, de fato, fosse a prioridade do país, eu assumiria a pasta. Caso contrário, nem teria conversa. Teria que ser prioridade no nosso país. Precisamos de muitas ações. O que o governo, hoje, vem fazendo é contrário do que eu penso. Então, o governo tem feito, hoje, um corte, fez um corte, acabou de fazer um corte de 50% do Fundeb, que é o Fundo de Educação. Quando, ao meu ver, o caminho é exatamente o oposto. Investir mais em educação do que em qualquer outra área. Porque educação é saúde, educação é saúde preventiva, educação é cultura, educação é tudo. Eber, você, como músico, como você colocaria a música como um instrumento educacional nas escolas? Como é que você vê ela como um instrumento educativo? A música é muito importante, porque a música é um manifesto cultural. É muito importante e não só em forma de entretenimento. A música, ela desenvolve, já foi provado que a música desenvolve a parte cognitiva, a parte de interação entre as pessoas e vários outros estudos de que desenvolve, por exemplo, só a parte esquerda do cérebro, é desenvolvida só pela música. E tem vários estudos científicos que comprovam que a música faz com que o ser humano, quanto pessoa, se evolua. Eber, eu gostaria muito de te ouvir. Eu queria que você fizesse uma comparação entre a qualidade da produção musical dos anos 70, 80 e a produção musical atual. Eu queria que você fizesse uma comparação qualitativa. 70, 80 e atual? Os anos 70 foi a época de ouro da música, né? Onde a criatividade e o contexto político permitiam que os nossos artistas... Então a gente pode trazer para 60 também, para a década de 60. Podemos! Até 50... 50, 60, 70 e 80 parou atual. Tem muita diferença entre os anos. 50, 60, 70 e 80. 90 e atual pela situação do mundo ou do país. Situação política, situação econômica, socioeconômica. Em 70 foi o auge da criatividade. E esse auge da criatividade foi muito ligado às drogas. Foi onde o mundo se libertou. Então foi muito ligado. Mas é uma criatividade isolada, né? É um tipo de criatividade, né? É uma criatividade liberta e às vezes até libertina, né? Então a música dos anos 70, ela reflete muito isso, né? A liberdade. O jazz dos anos 70 ou o rock dos anos 70, eles refletem exatamente isso. A necessidade da população nessa época. Liberdade. Os anos 80, eles colocam a bola um pouco no chão. E aí é onde começa a entrar a tecnologia no mercado, né? Então entra a tecnologia no mercado e o uso da tecnologia nos anos 80 é um uso muito amador, né? É um uso muito sem pretensão, despretensioso ou até desconhecido. Então é um experimentalismo da música eletrônica, né? Então acaba se tornando uma música um pouco mais artificial. Os anos 90, os anos 90 é uma releitura, né? Do que passou, né? Muita coisa dos anos 90 vem como releitura e vem como resgate da música dos anos 60, dos anos 70 e até dos anos 80. Foi onde a MTV bombou com as suas releituras para acústicos, né? Então eles resgataram várias bandas, vários artistas para um modelo acústico. É uma releitura. E aí, daí pra frente, eu vejo que a música tem uma conotação muito mais comercial do que qualquer outra coisa. Não que não aconteça música boa em todos os cantos do mundo. Acontece. Mas a música comercial tem sido o centro maior das atenções e a música artística tem encostado um pouco mais nas margens, tem se marginalizado cada vez mais. Nessa linha sobre música, a dificuldade produz qualidade, Heber? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que a dificuldade faz com que você busque opções, né? Então talvez essa busca de opções se deixe um pouco mais criativa. E no seu entendimento, o que é ser criativo na música, Heber? Olha só, vamos tentar ilustrar, né? Porque ser criativo, eu acho que não só na música, como em todos os contextos, é você saber usar o que está à sua disposição. Então as combinações, né? Combinações de cores, combinações de aromas, combinações de sons. Então a criatividade, eu acho que ela é mais interessante em quem tem a facilidade em combinar. Você me lembrou agora 14 bis. 1 mais 1 é sempre mais que 2, Heber? Subjetivo. Pode ser. Maravilha. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que agora vai para um rápido intervalo. Nós voltamos na sequência. Um lugar único. Exclusivo. Projetado especialmente para o seu evento. Bem localizado. No centro de Americana. Próximo à Avenida Brasil. Com uma proposta arquitetônica diferenciada. Rica em detalhes. Que fará toda a diferença no seu evento. A suíte da noiva. Cuidadosamente preparada para o seu grande dia. Amplo salão. Com capacidade para 140 convidados. Um lugar perfeito para o seu casamento. Estrutura diferenciada para fazer do seu grande dia um momento inesquecível. Venha nos fazer uma visita. Agende o seu horário. Blumenkarten Halle. Aqui o seu evento acontece. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistado Heber Pequeno. Heber, nessa segunda parte do programa, eu gostaria de tocar em pontos tanto quanto mais subjetivos. Eu queria saber de você, Heber. Qual é o conceito que o Heber tem sobre a plenitude humana que muitos conhecem por felicidade? O que é ser feliz para você, Heber? Curto. Para mim, ser feliz são momentos. Ninguém é pleno feliz. Ainda bem. A felicidade é uma ideia velha, como diria o Ambujam? Velha e nova. Velha e atual. Velha e atual. Eu acho que ela é atemporal. E você acredita, Heber, que é possível alcançá-la? Sim. Momentos. Em quais momentos, por exemplo? São vários, né? Eu acho que, quanto músico, às vezes, quando você está no palco, tocando, é uma felicidade plena. Isso é o que te faz feliz? Sim, também. Também. Às vezes tem coisas muito mais simplistas que nos faz feliz, né? Às vezes o sorriso da minha filha, quando eu acordo e vejo, isso é felicidade plena. E me diz uma coisa sobre o conceito do amor. Você consegue defini-lo? Consigo, quando eu penso no amor paternal. Dessa maneira. Eu acho que outros tipos de amor, ele é mais ligado à construção do que a qualquer outra coisa. Você falou nisso, me lembrou, remeteu agora. Eu ouvi essa semana alguém dizendo, ou eu li, dizendo que o ser pai ou o ser mãe é a plenitude do amor na existência humana. Você concorda com isso, Heber? E por quê? Eu concordo e o porquê eu acho que está além da nossa compreensão. Eu já me perguntei e já tentei entender o porquê, mas eu acho que é além da nossa compreensão. E Heber, você acredita que as pessoas, elas um dia conseguirão se amar? Eu acho que as pessoas se amam. Eu acho que as pessoas talvez não saibam usar esse amor de forma adequada, mas eu acho que no fundo, no fundo, as pessoas se amam. Heber, você é um homem de fé? Você cultua alguma fé? Qual é o sentido da palavra? Da fé, eu diria, da fé espiritualista, não da religião propriamente dita. Acredito que a gente é permeado por algo maior. Tá, então vou facilitar um pouco mais. Conceito de Deus para o Heber, o que significa? Está em tudo. Heber, e quando nós falamos de futuro, eu gostaria que o Heber escrevesse assim o seu conceito. O que você espera do futuro? Ele de alguma forma te traz medo ou te traz esperança, não sei? Olha, eu acho que temos que ter esperança no futuro. E eu acho que a luta é importante para a construção desse futuro. Eu acho que de mãos amarradas ou com falta de vontade, ou com falta de esperança, ou com falta de crença, a gente não vai construir esse futuro. E eu espero, de coração, que o futuro seja melhor do que o presente. E o que o Heber está fazendo para que o futuro do próprio Heber seja melhor do que o presente? Procurando caminhos. Eu acho que a gente nunca pode deixar de procurar caminhos. Eu acho que a gente sempre tem que ter opções, a gente tem que ter estradas, e a gente sempre tem que estar andando, percorrendo por essas estradas. Você se configura também como um ativista político. Esses caminhos devem seguir também na linha da coletividade, Heber? Sempre. Eu acho que a coletividade é a resposta para um futuro melhor. E o entendimento da coletividade. E eu gostaria que você comentasse essa afirmação, agora não me recordo exatamente de quem é, mas que diz o seguinte, que a arte de viver é a arte de conviver. Comente isso, Heber. Não tenho dúvida. Ninguém vive sozinho. Mesmo que você não conviva com pessoas, você convive com objetos animados e inanimados, com seres de todas as formas. Então, o ser humano não existe sem convivência. Agora, trazendo para a convivência e as relações humanas, eu acho que passou da hora do ser humano entender que a gente precisa construir com um conjunto de ideias. Uma ideia só nunca funcionou. Heber, se o Heber pequeno não fosse o Heber pequeno, quem o Heber pequeno gostaria de ser? Olha, eu... É engraçado, mas eu acho que eu não gostaria de ser ninguém, que não seja eu mesmo. Estou contente com quem eu sou. Seja, se você voltar para cá, você pediria a bis, né? Com certeza. Heber, falando de conceito de legado, eu gostaria de saber qual é o seu legado, primeiramente, para a sua filha. O que você vai deixar para ela? Eu espero deixar, em primeiro lugar, um bairro melhor, em segundo, uma cidade, em terceiro, um estado, um país e assim por diante. Então, a construção começa dentro de casa, depois no nosso bairro, e tentar ampliar essa construção até onde o meu braço é para você. Ou seja, esse é o seu conceito de legado também para a humanidade, ou pelo menos para as pessoas que tiverem a oportunidade de conviver com você. Com certeza. Heber, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria, Heber? Abraçaria meus filhos. E eu gostaria de saber do Heber. Heber, como o Heber pequeno enxerga o Heber pequeno? Como você se vê, Heber? Olha, eu me enxergo como eu enxergo tantas pessoas. A gente enxerga as pessoas com dificuldades, umas mais, outras menos. Porém, é um processo de crescimento, e um processo de expansão, e sempre um processo de luta. E nesse processo, o Heber erra? Sim. Pouco? Bastante? 50, 50. E aprende com eles, Heber? Sempre. E o que você aprende com o erro? Olha, os erros são tentativas de acerto, né? É um clichê meio bobo, mas é uma grande verdade. Há uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para os entrevistados que sentam nessa cadeira, e eu gostaria muito de fazer para você. Para o Heber pequeno, o que é a vida? A vida é uma passagem. Se a gente está indo de fato para algum lugar ou não, eu não sei o que responder. Mas o que importa é o caminho. Heber, te entrevistar foi, assim, uma grande alegria, uma grande honra, e tenha certeza que esse conteúdo aqui foi um conteúdo muito nutritivo para mim, e será também para as pessoas que terão acesso a esse programa. E aí eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais em relação a essa nossa rica conversa. Em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite, de estar aqui participando. Valeu a pena? Valeu muito a pena de estar podendo colocar um pouco sobre as nossas ideias, a maneira como a gente pensa, tanto no sentido técnico, quanto no sentido da vida. E eu espero e peço para que as pessoas continuem acreditando. Continuem acreditando e, de coração, vivam as suas vidas sempre acreditando que a gente pode mais. Heber, pequeno, muitíssimo agradecido mais uma vez. Saúde e paz. Muito obrigado. Passe sempre para tomar um café quando... Sentir a vontade de revir seu amigo. Estarei com certeza. Maravilha. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Tchau.